Não sabíamos vender castanha em um grupo e não sabíamos como negociar com um comerciante. Sim, hoje em dia estamos em dia comerciar-se com um comerciante que está fora até puxar Venteri, castanha e quilo diferente. Essas técnicas, quem nos faz assistência, vem duas vezes por semana. Ele ensina-nos a colheita, a separação e a venda conjunta, como armazenar no armazém. Legenda Adriana Zanotto Neste momento estamos em uma fase em que a nossa produção está a crescer gradualmente e também a industrialização também está a voltar a crescer. Então significa que progressivamente estamos a crescer e provê renda a cerca de 1.4 milhões de famílias camponesas neste momento. Significa que, de facto, o historial e neste momento o crescimento do caju é bastante notável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto